eu tenho uma opinião, eu até falei ontem, o Palmeiras ganhando esse título, pra mim o Veiga se torna o maior jogador do nosso século pra mim ele fica maior que o Dudu no clube, e o Alex falou isso no Pó de Porco, o Veiga ele tem nas mãos dele uma escolha que é ou ele quer ir pra Europa, ele já disse que já não tem mais essa vontade mas tá na mão dele a escolha de talvez se tornar o maior jogador da nossa história em gols ele pode passar em gols ele pode passar o divino porque toda temporada ele entrega pelo menos 20 gols, então mais duas temporadas ele passaria Ademir da guia em gols, ele se tornaria o meia com mais gols na história do clube títulos vai passar também o Ademir, então assim olha o tamanho da história que esse cara tá construindo, cara, é um bagulho e essa história ela só vai ficar pesada do divino daqui 50 anos, porque a gente não consegue ver o tamanho disso recente agora pra daqui 50 anos, aí o massa vai vir aqui, ou já hein Marcini gol, 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 gol ok Tchau, tchau.